Atenção! Oi, dada, partida para o último paro, paro ligeiro, hein? Vodka 2 e Único de Lorena, para a parte. A M Legend corre em terceiro, Naja em quarto, Lion Feroz corre em quinto, Prince of UFC corre em sexto, Bela Plata em sétimo, Abelinho em oitavo, pré-quieto em nono. Terminada reta oposta, a Único de Lorena livrou um corpo inteiro para Vodka 2 em segundo, Lion Feroz corre em terceiro, A M Legend corre em quarto, Bela Plata em quinto, Naja por dentro, corre em sexto, Boy George em sétimo, Abelinho em oitavo, pré-quieto em nono, cruzar a seta dos quinhentos, os finais, Único de Lorena tem cabeça de vantagem, Vodka 2 em segundo, na terceira colocação vai aparecendo o número 5, a M Legend, em quarto, lá por fora, Bela Plata contorna a curva chegada, entram pela reta final, Único de Lorena no ponteiro, um corpo inteiro de luz, vantagem para a M Legend, corre em segundo, Vodka 2 em terceiro, Naja corre lá por dentro, tentando a quarta colocação, a 300 do vencedor na ponta, Único de Lorena, tem 2 e 3, cobre de vantagem lá por dentro, a M Legend corre em segundo, Vodka, Danza, Abelinho e Naja lutam pela terceira na ponta, Único de Lorena, com 2 e 3, cobre de vantagem para a Abelinha, cá por fora tomando a segunda, e mais aberta, pré-quieta tomando a terceira, ele vai tomando a segunda na ponta, Único de Lorena, cruza uma faixa final, Único de Lorena, pré-quieta, Abelinha, Naja, a M Legend e os demais, anuncemos a vitória para 9, Único de Lorena.